Olá pessoal, graça e paz para vocês, boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente o Bible Café, sejam bem-vindos, que Deus abençoe o teu coração, ok? De onde você estiver, que realmente você possa estar nos ouvindo bem, se você tiver alguma pergunta durante esse tempo nosso tempo é de uma hora, nós começamos agora e daqui a uma hora terminamos todas as quintas-feiras estamos aqui, estamos aqui em Denver, Colorado, nos Estados Unidos e esperamos que Deus realmente alcance o teu coração esse programa chamado de Bible Café é uma oportunidade para você aprender mais sobre as coisas da palavra de Deus é uma oportunidade para você crescer espiritualmente se você estiver assistindo a gente e quiser compartilhar com um amigo se você quiser compartilhar, convidar alguém para assistir também compartilhe o link lá na sua página e convide, ok? nós aqui falamos todos os assuntos da Bíblia especialmente aqueles que as pessoas querem crescer, querem aprender mais, ok? eu sou o pastor Ilá Marques e sou pastor da New Generation Christy Community Church aqui em Denver pastor, a nossa igreja, é uma igreja brasileira, sou pastor e nós temos o nosso culto todos os domingos às 5 horas da tarde o culto é bilingue em português brasileiro e inglês e se você mora aqui em Denver e está nos assistindo gostaria de convidá-lo a vir nos visitar se você também mora em Fort Collins gostaríamos de ir ou nas regiões que são próximas gostaria de convidar a que você venha nos visitar, ok? o nosso tema de hoje continuamos falando sobre os atributos de Deus que é algo muito importante nos últimos tempos nós temos visto que muitas pessoas, inclusive cristãs têm tido um entendimento muito superficial sobre a palavra de Deus têm tido um entendimento extremamente raso sobre Deus e de fato nós queremos que você cresça, ok? quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando irmã Meire lá de Brasília a Emily também daqui da nossa igreja ok? Augusto Melo todos vocês que estão chegando aí que Deus abençoe o teu coração e fique com a gente e cresça espiritualmente ok? Boa noite, boa noite pra vocês boa noite irmã Meire Deus te abençoe ok? Seja muito bem-vinda é um prazer receber vocês aqui com a gente ok? Nós vamos fazer uma oração antes da gente continuar e vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus durante esse momento se você tiver alguma pergunta pode escrever aí no Facebook eu vou procurar estar atento aqui se você tiver alguma pergunta e a gente vai procurar esclarecer dentro da palavra de Deus ok? vamos fazer uma oração Senhor Deus nós te louvamos te bendizemos Senhor tudo que fazemos aqui é para ti para a tua glória e pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dar direção use Senhor estes equipamentos os computadores as câmaras a internet como um meio de bênção Senhor um momento que a internet é muitas vezes usada para tantas coisas ruins para pornografia para fins de ó Deus de crimes e de coisas que não te agradam nós queremos que este seja um instrumento para o teu Espírito que o teu Espírito Santo alcance as pessoas que estão assistindo onde elas estiverem e não somente agora mas aqueles que vão assistir depois também que o teu Espírito Santo possa guardar a dirigir e nos dê palavra de sabedoria espiritual toma as nossas mentes cativas a tua obediência nós te louvamos no nome de Jesus amém amém muito bem sejam todos bem-vindos Ney John Vani também lá de Brasília o Ney aqui de Denver Ana Paula também aqui do Colorado Deus abençoe o Kaique que prazer ter o Kaique aqui com a gente né Kaique que Deus te abençoe ok também a Rachel lá de Fort Collins que Deus te abençoe Rachel espero que você entenda ok a Rachel fala espanhol mas acredito que ela pode entender também o português e também um abraço pra todos vocês que estão entrando aí nós estamos falando sobre os atributos de Deus e eu volto a repetir porque é tão importante falar sobre os atributos de Deus o que são os atributos e nós queremos realmente adorar a Deus mas pra adorar a Deus nós temos que entender quem é Deus na verdade saber muitas coisas sobre Deus boa noite meu irmão Ney que Deus te abençoe ok boa noite pra todos vocês ok então nós na semana passada falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus Rachel está dizendo só lo entendo um poquito just a little bit ok I guess that if you stay just stick around you're gonna understand most of it I understand that you're gonna pick it up you're so smart ok então é muito importante que você entenda quem é Deus Deus é um ser que transcende o nosso entendimento né e quais são os atributos de Deus eu vou colocar aqui algumas coisas que nós já falamos na semana passada pra que você possa entender algumas coisas sobre isso né sobre o quem é Deus talvez até tendo aí esse texto seja mais fácil pra Rachel entender também ok a gente falou sobre os atributos de Deus e o que são os atributos os atributos são qualidades de Deus né são qualidades que são próprias dele tá e é por causa dos atributos que o chamamos de Deus ou seja são coisas próprias de Deus ok Deus é Deus porque ele tem essas qualidades não se esqueça disso ok e se divide em duas categorias na semana passada nós falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus ok e hoje nós queremos falar sobre os incomunicáveis então só pra gente lembrar os atributos incomunicáveis de Deus é onipresença onisciência onipotência e tem também a infinitude de Deus ou seja Deus é um ser infinito não tem fim e também a sua imutabilidade quer dizer que Deus não muda Deus ele para ele como Deus ele simplesmente não muda e a gente falou muito sobre isso se você quiser saber mais sobre isso assiste aí no facebook nosso programa da semana passada que ficou aí e aí você vai entender falamos da onipresença que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo citamos vários textos da palavra de Deus onde mostra isso falamos da onisciência que Deus está em aliás Deus sabe todas as coisas conhece todas as coisas ok citamos também outros textos falamos também da onipotência que significa dizer que Deus tem todo o poder é muito importante a gente entender falamos sobre a imutabilidade que Deus não muda e falamos sobre Deus como um ser eterno como um ser infinito e uma coisa que é muito importante a gente lembrar que tudo isso são as características de Deus e que faz uma enorme diferença quando nós oramos por exemplo quando nós estamos buscando a face de Deus quando nós falamos com ele tem pessoas que dizem como que eu vou falar com Deus que não entende nada ou aliás com Deus que eu não vejo um Deus que não está próximo de mim né e quando nós entendemos sobre o caráter de Deus entendemos sobre esses atributos essas qualidades de Deus isso torna a nossa oração diferente então é muito importante você entender a quem você está se dirigindo e qual o poder que essa pessoa me causa Deus que ele tem sobre tudo isso ok muito bem lembrando se você tiver a sua pergunta pode escrever aí bem vinda Mônica que Deus te abençoe também aí também Davi Davi que fala do México Davi Domingues que Deus o bendiga muito meu irmão graças por venir bendiciones ok qualquer dia vamos fazer um solo em espanhol muito bem então nós falamos sobre os atributos de Deus quem é Deus é muito importante que a gente tenha essa visão de quem é Deus porque aí a nossa oração vai ser diferente ok se você chegou agora e quiser compartilha isso com um amigo e aprenda mais sobre Deus hoje nós vamos falar sobre os atributos os atributos comunicáveis de Deus o que quer dizer isso inclusive hoje eu tenho uma conversa gravada aqui com um pastor lá do Brasil pastor Hermes eu vou daqui a pouco vou colocar aqui pra você ok mas primeiro a gente vai procurar entender quais são esses atributos vou colocar de novo o texto aqui que a gente que a gente escreveu pra gente poder seguir aqui tem alguns exemplos de atributos comunicáveis de Deus e eu vou falar daqui a pouco sobre isso então a gente tem amor santidade justiça verdade por exemplo Deus esses são alguns existem outros por exemplo a bíblia diz que Deus é amor a bíblia diz que Deus é santo Deus é santidade a bíblia diz que Deus é justiça a bíblia diz que Deus é verdade vamos ver alguns textos desse por exemplo um texto que fala sobre a santidade de Deus vamos ver lá em primeira Pedro eu vou colocar também o texto aqui para que você possa acompanhar comigo porque é muito importante que você acompanhe na palavra de Deus vamos ver lá primeira Pedro capítulo 1 versículo 16 ok dá só um segundinho que a gente vai chegar lá primeira Pedro capítulo 1 e o versículo 16 é um texto que faz referência ao velho testamento ok onde Deus fala com seu povo primeira Pedro capítulo 1 e o versículo 16 estamos chegando lá estamos chegando lá ok 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 veja bem esse texto diz assim por quanto escrito está vamos ler aqui o 15 primeiro mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda vossa maneira de viver então quem nos chamou foi Deus e o texto aqui está dizendo como ele é santo como Deus é santo que também nós devemos ser santo diz assim porque está escrito portanto está escrito ou escrito está sede santos porque eu sou santo então está escrito na bíblia que Deus é santo vamos ver também no salmo 99 é muito importante a gente ver esses textos porque esses textos são tremendos para aquilo quando a gente fala sobre Deus salmo capítulo 99 versículo 9 ok se você tiver a sua bíblia aí e quiser marcar esses textos você pode marcar também você precisa realmente guardar esses textos a palavra de Deus diz assim bem-aventurado aquele que lê que ouve e que guarda as palavras dessa profecia as palavras da bíblia então veja bem aqui aqui no versículo 9 diz assim exaltai ao Senhor e adorai o seu santo monte porque o Senhor nosso Deus é santo deixa eu só ver se eu consigo melhorar a visualização aqui para você ok para que você possa enxergar aí está ok então veja o texto diz exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte porque o Senhor nosso Deus é santo então a santidade de Deus é um atributo de Deus ok é muito importante você guarde isso o amor a justiça a verdade Deus é um ser verdadeiro vamos ver um sobre amor 1 João no capítulo 4 versículo 8 fala muito claro sobre isso a carta de João dá mais um minutinho a gente chega lá se Deus quiser 1 João capítulo 4 se você estiver ouvindo bem escreve aí que você está ouvindo bem dá um like só para a gente ter certeza que está tudo bem que o áudio está chegando ok se você tiver alguma dúvida também não se preocupe pode perguntar se eu não souber vou dizer que não sei 1 João 4 versículo 8 diz assim a palavra de Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor olha aqui versículo forte está dizendo aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor veja bem nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus a Bíblia diz que Deus derramou do seu amor dentro do nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado então na realidade quando nós recebemos o Espírito Santo ele traz o amor de Deus e não estou falando por exemplo do amor simples mas estou falando do tipo de amor de fato de Deus existe nós precisamos entender que os atributos comunicáveis de Deus eles são de fato algo que está em Deus e Deus ele transmite isso ao ser humano ele transmite isso para nós ok e não somente ao ser humano veja bem eu quero deixar isso claro agora não somente ao ser humano que se converteu e eu vou fazer algumas ressalvas aí é muito importante você lembrar disso por quê porque quando Deus criou o homem todo homem foi criado a imagem e semelhança de Deus ok então o homem caiu o homem se perdeu o homem pecou contra Deus né então na realidade o que que acontece o pecado ou a natureza pecaminosa deformou né parte dessa imagem de Deus por que eu digo parte porque um ser humano ele é capaz de amar né ele é capaz de ele tem um certo senso de justiça tá daqui a pouco na entrevista com o pastor Hermes você vai quero que você fique bem atento nós vamos falar bastante disso nós vamos ter uma conversa e você vai entender provavelmente mais isso se houver alguma coisa que você não sabe você pergunta então a gente está falando dos atributos comunicáveis de Deus Deus é o que Deus é santo Deus é amor Deus é justiça aí eu vou colocar aqui se você quiser anotar os textos né aqui na tela a gente tem aqui os textos olha tem vários textos na bíblia que falam sobre isso por exemplo tem aqui 1 João 4.8 onde fala que Deus é amor depois Salmos 57 versículo 10 João 3.16 esse aqui todo mundo tem que saber de cor né porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna aí Deus também é verdade né esses textos aqui por exemplo de Deuteronômio 32 versículo 4 Apocalipse capítulo 3 versículo 4 João 3 31 até o 33 Jeremias 10 10 vamos ver esse de Jeremias 10 10 eu vou abrir a bíblia aqui e quero que você acompanhe comigo ok vou colocar a bíblia veja bem aqui já está aparecendo a bíblia Jeremias lembra aí o texto Jeremias capítulo 10 versículo 10 vamos lá é só um versículo e é muito importante quando você estiver lendo a bíblia você precisa colocar essas coisas em prática que nós estamos falando o que significa colocar em prática você vai ler e você vai ver tudo que Deus é então eu sugiro você pegue um caderno uma ou no seu computador não sei como que você faz a sua leitura e você por exemplo faz algumas anotações por exemplo lá um versículo diz que Deus é amor você escreve o versículo escreve a referência ou então você escreve assim Deus é amor aí você coloca as referências o ideal mesmo é você escrever alguns versículos e aí vai ficando na sua memória Deus é justiça Deus é um fogo consumidor Deus é tem tantas coisas que Deus é tá mas os atributos comunicados de Deus é que quando Deus nos criou esses atributos ele colocou no ser humano ok vamos lá em Jeremias 10 10 pra gente ver olha o que que diz aí mas o Senhor Deus é a verdade olha que coisa que versículo tremendo o Senhor Deus é a verdade ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação então nesse texto aqui só pra você ter ideia do que eu estou falando das anotações você tem algumas coisas aqui de Deus e assim Deus é verdade então é o que nós estamos falando do atributo de Deus o atributo de Deus diz que Deus é verdade aí diz ele é o Deus vivo aqui está dizendo Deus é vivo tá até lembrei do filme agora Deus não está morto ele é o que mais e o rei eterno olha aqui o outro atributo de Deus que não é comunicável que é o atributo da eternidade em certo sentido quando nós nascemos nós recebemos também uma parte da eternidade porque eu digo uma parte porque na realidade Deus ele colocou ele uma vez que você nasce uma vez que você foi criado por Deus você não morre mais você morre fisicamente mas o seu eu você de acordo com o ensino bíblico você continua vivo você vai para Deus mas depois você ressuscita de acordo com o ensino bíblico isso eu posso ensinar num outro dia ou seja a partir daquele momento não morre mais de fato ou você vai viver eternamente com Deus ou você vai viver eternamente sem Deus e a Bíblia ensina muito claro sobre isso então aqui Deus colocou em nós a sua eternidade ok se você tiver pergunta não existe em perguntar porque de fato é muito importante que você aprenda sejam bem-vindos bem-vindo Lorena que Deus te abençoe bem-vindo Denilson também que entrou aqui também que Deus abençoe espero que vocês ouçam e vocês aprendam também ok veja bem vamos assistir a entrevista a entrevista é muito interessante porque nós vamos falar da dos atributos comunicáveis de Deus nessa entrevista eu vou colocar aqui e você presta atenção aí ok bem pessoal hoje nós temos aqui o pastor Hermes pastor Hermes Geraldo Xavier lá de Uberlândia pastor da igreja Batista Betel e ele está aqui conosco nesse no Bible Café é um prazer pastor Hermes tê-lo aqui conosco ok e como nós temos falado sobre os atributos de Deus eu convidei para que ele pudesse também compartilhar algumas ideias e visões bíblicas sobre os atributos de Deus e pastor Hermes é formado em teologia é professor de seminário pastor da igreja advogado e mas assim é também um pai de família um esposo e é um homem de Deus pastor Hermes seja bem-vindo que Deus possa guiar nossas vidas hoje e nós temos falado sobre os atributos de Deus e falamos já sobre os atributos que são incomunicáveis e gostaríamos de falar um pouco mais sobre os atributos comunicáveis de Deus gostaríamos de ouvir um pouco o que o irmão tem a dizer a esse respeito como que o irmão vê os atributos comunicáveis de Deus como eles são importantes para nós seres humanos servos de Deus e coisas dessa natureza primeiro queria dizer que é um prazer para mim estar participando desse programa esse estudo da palavra de Deus entendo que nós realmente precisamos de momentos como esse então é um prazer para mim compartilhar um pouco da palavra especialmente esse tema que é um tema para mim muito relevante porque quando nós pensamos nos atributos de Deus nós também estamos pensando na forma como nós nos relacionamos com ele seja quando eu penso nos atributos de Deus seja eles comunicáveis ou incomunicáveis estou naturalmente falando sobre o caráter de Deus quem ele é seu poder sua glória sua natureza então isso define também a forma como eu me relaciono com ele cada pessoa se relaciona então é realmente um prazer muito grande tratarmos esse tema de extrema importância fundamental para a vida da igreja do Senhor a igreja ela é muito mais eficiente é muito mais atuante à medida que ela conhece de fato quem é o Deus que ela serve então é maravilhoso realmente tratar quando nós pensamos em atributos de Deus enfim nós estamos falando da sua natureza estamos falando daquele é da constituição de Deus que Deus se constitui então nós pensamos em atributos incomunicáveis que são atributos de Deus como deidade Deus como eterno sua imutabilidade sua onisídea quem os irmãos já trataram nós pensamos em atributos comunicáveis nós pensamos naquilo que Deus colocou no homem e que faz o homem ser a sua imagem semelhante então o homem ele é justo ele só está refletindo Deus que o fez e que colocou nele a sua imagem semelhança a justiça que nós praticamos nada mais nada menos do que o reflexo da justiça eterna de Deus o amor que nós dedicamos alguém ao reflexo do Deus que a Bíblia chama de o verdadeiro amor o homem se constitui ele é o sopro de Deus ele ele carrega em si as características de Deus Deus colocou comunicou o homem ao criar o que nós chamamos de atributos comunicáveis são muito importantes porque é isso que nos faz diferentes de todas as outras criaturas na pastela todos os seres criados só nós somos justos amamos como amamos somos capazes de constituir criar uma família da forma como nós fazemos nós poderíamos de acordo com o que o irmão está dizendo nós poderíamos então dizer que esses atributos são atributos também compartilháveis vamos dizer assim em uma linguagem digamos mais simples poderíamos dizer bom esses essas são então são atributos de Deus que ele compartilha com o ser humano correto exatamente quais são isso também eu não sei se era isso que você estava falando mas com isso também nos faz capazes de comunicar a outros também esses atributos interessante estamos compartilhando a justiça de Deus sermos sermos amáveis ao amar ao cuidar ao prover estamos compartilhando aquilo que Deus é acho toda a diferença na nossa uma coisa que eu acho que é muito interessante é exatamente a gente conseguir estabelecer essa diferença entre aquilo que é atributo comunicável de Deus e aquilo que não é atributo comunicável de Deus como nós no programa da semana passada já conversamos sobre falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus só pra gente lembrar que os atributos incomunicáveis de Deus são exatamente aqueles em que é característica própria do próprio Deus ou seja isso é o que faz diferença entre Deus e qualquer outro ser mas voltando a questão dos atributos comunicáveis quais são esses atributos quando nós pensamos em atributos comunicáveis nós estamos falando de todos os atributos que Deus na sua na falamos misericórdia falamos da sua paternidade estamos falando também do ser de Deus enquanto provedor de todas as coisas então a Bíblia diz que Deus é o provedor de tudo que existe é o mantenedor mas Deus também comunicou a nós essa capacidade também de ser provedor ao constituir um pai como o provedor da família então são esses atributos e todos aqueles que de fato nos caracteriza como imagem uma coisa que pode repetir por gentileza podemos comunicar uma das coisas que acho muito interessante são as figuras de linguagem que Deus usa para comunicar seus atributos e a experiência que Deus permite que nós vivamos também para que possamos compartilhar desses atributos e entender melhor um deles eu diria que a família que é uma das coisas que eu tenho repetido em quase todos os casamentos que eu tenho feito é que Deus ele criou a família criou o casamento para que nós pudéssemos compreender alguns aspectos de Deus na verdade você poderia se lembra como nós falamos do amor por exemplo o amor é um atributo comunicável de Deus como nós poderíamos entender o amor de Deus se nós não vivêssemos a experiência da família a experiência da paternidade a própria experiência do relacionamento do casal e eu acho que isso é muito interessante você consegue ver outros paralelos em outros atributos comunicados de Deus como esse eu consigo deixa eu fechar a porta ok aqui em casa tem uma mel e ela está lá muito vai atrapalhar nossa conversa tudo certo eu consigo pensar de várias formas duas coisas que me chamam muita atenção na família primeiro que é Deus a gente Deus como criador é um atributo que é em certo sentido seria impensável você dizer que ele é comunicável mas conseguiu colocar o ato da criação dentro da família ou seja quando o casal se une e constitui uma família Deus colocou Deus comunicou o homem o prazer criar uma nova vida então isso não é necessariamente tratado pela teologia como atributo comunicável mas se você pensar na dimensão espiritual Deus não só nos comunicou a capacidade de amar individualmente coletivamente dentro de uma comunidade o homem é feito plural o homem não é feito um ser ermitão para viver sozinho aliás se você pensar por exemplo no salmo 128 você vai lendo o salmo ele vai descrevendo a família e aí Deus quase conclui dizendo assim será abençoado o homem que tem meu tempo como é que ele é abençoado com famílias fechas na mão do guerreiro aí Deus diz assim é como Deus abençoou o homem que ele ama porque ele quer bem é através da família Deus colocou um pouco desse atributo da criação que é uma atributo incomunicável mas ao mesmo tempo Deus dá ao homem a oportunidade de gerar um outro filho além disso um atributo extraordinário de Deus é a paternidade Deus é o pai e ele se apresenta se revela nas escrituras como pai então quando você pensa por exemplo em paternidade você pensa primeiro em Deus nós só somos pais porque Deus é pai ou seja como pai comunicou a nós a alegria de poder também sermos pai de dar um novo ser educar esse novo ser corrigi-lo amá-lo até vê-lo novamente florescer e aí ele é como a flecha que vai bem além da nossa vida se você pensar nessa figura de linguagem como um arqueiro onde o arqueiro não consegue ir aonde a flecha vai então como ele não consegue guiar o seu arco e joga os filhos são com flechas nas mãos do guerreiro que vai muito além dele vai na extensão da sua própria existência então tudo isso são atributos que nos fazem ser a imagem e semelhança de Deus amar constituir criar uma nova família criar um filho ser pai esse atributo da paternidade ele é maravilhoso porque quando você ora a oração do pai nosso Deus está dizendo pai Jesus está ensinando a orar e ele diz pai nosso o pai é de todo mundo que está no céu olhando com uma visão muito privilegiada então esse atributo da paternidade talvez seja o que mais nos faz ser parecido com o que o outro ele só entende o que é ser um homem de verdade quando ele se torna pai é verdade então ele é apenas um alguém aspirando algo maior quando ele se torna pai a vida dele dá uma guinada ele então começa ele tem novos comportamentos ele muda completamente há uma transformação na vida quando ele se torna pai então esse atributo é maravilhoso eu entendo que uma das coisas ou a maioria dos atributos de Deus comunicáveis na realidade ele serve para revelar o próprio Deus ao ser humano né sim quando eu entendo que muitas pessoas não param para pensar na complexidade que é o ser humano e no ser maravilhoso no que diz respeito a capacidade individual do ser humano não só individual como coletiva e mas no fundo no fundo tudo isso revela Deus quando nós pensamos no homem criado a imagem e semelhança de Deus agora existe algo muito interessante que nós temos por exemplo pessoas que não não são cristãs e pessoas que são cristãs como que nós podemos por exemplo pensar sobre os atributos comunicáveis de Deus tanto em uma pessoa que não é cristã como em uma pessoa que é cristã como nós podemos ver isso ou não há diferença como o irmão vê isso com a sua visão há diferenças em certo sentido sim mas quando você pensa que o homem é a imagem de semelhança de Deus então todas as pessoas os seres humanos carregam em si a capacidade dos atributos pode não usá-los porque o pecado deturpou esses atributos do homem o homem não consegue ser justo porque o pecado que habita nele faz não ele não consegue entender a justiça porque ele está danificado nas coisas não consegue amar mas ele tem o potencial para todas essas coisas porque ele é a imagem de semelhança de Deus ainda que corrompida pelo pecado dependendo da sua linha de teologia ou seja sua postura teológica você vai entender que mesmo o pecado não 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 destruiu no homem a imagem de semelhança agora para o crente isso é muito mais excelente porque para o crente o Espírito Santo faz avivar nele todos esses atributos talvez exatamente isso que a Bíblia quer dizer quando diz que aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram o que são as coisas velhas exatamente esse dano que o pecado causa na vivência do ser humano na prática dos atributos que Deus comunicou a ele então quando se forma um servo de Deus é como se houvesse uma limpeza os atributos fossem aclarados evidenciados e aquele que mentia não mente mais porque o atributo de Deus é a verdade a justiça aquele que matava não mata mais porque esse atributo é o dom da vida foi comunicado a isso aqui ele não mata porque a vida é um dom de Deus aquele que não amava passa a amar aquele que não perdoava passa a perdoar então na vida do crente os atributos comunicáveis são excelentes e extraordinariamente evidenciados e é exatamente isso que faz o crente ser diferente dos povos da Terra muito embora outra vez vocês verão a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme isso está intensamente relacionado com a evidenciação dos atributos de Deus comunicados ao mundo eu acredito que aí é onde uma das nossas maiores batalhas são travadas com relação a natureza do pecado e a nova criatura porque a nova criatura como diz Paulo foi criada em verdadeira justiça e santidade mas também o mesmo apóstolo Paulo diz que nosso velho homem trava uma batalha com o novo ser espiritual porque o ser movido pelo espírito quer trazer para fora todos os atributos comunicáveis de Deus na sua melhor forma mas o velho homem luta para que isso não aconteça de certa forma ou ele quer trazer os velhos os velhos a natureza corrompida a gente vê muito isso e muitas pessoas não entendem exatamente porque que Deus é bom e porque que Deus é o todo poderoso como nós vemos nos atributos incomunicáveis por que então que Deus permite que coisas ruins aconteçam e isso eu sei que é um pouquinho uma outra área mas de fato essa capacidade que Deus deu ao homem até mesmo vamos dizer assim o homem ele tem a capacidade de julgar mas quando ele está consciente exatamente do que nós estamos falando é por isso que eu creio que é muito importante a gente comentar sobre esse assunto porque muitos cristãos uma imensidão de cristãos não sabe o que são atributos de Deus e não sabe como isso acontece e eu acredito que isso é muito importante que nós saibamos que Deus plantou isso em nós que Deus nos fez participantes eu gosto do texto lá de Pedro que diz que pelas suas preciosas promessas ele nos fez participantes da natureza divina não quer dizer de fato que nós nos tornamos deuses mas de fato que nós podemos e temos os atributos comunicados de Deus e podemos exercer esses atributos de uma forma maravilhosa eu acho isso fantástico no ser humano uma uma pergunta existe algum dos atributos comunicáveis de Deus que digamos assim é o que mais te fascina o que você gosta mais como existe algum deles sim a gente já havia conversado sobre isso e eu falei sobre a questão da paternidade de Deus eu acho que ninguém entende melhor Deus do que o ser humano que se tornou pai o mãe esse ato de gerar uma nova vida essa paternidade ela talvez seja um dos atributos mais fascinantes que nos faz sermos diferentes independente até dessa ação do Espírito Santo pelo da nossa vida o ser humano seja ele sem Cristo ou por Cristo ele tem uma mudança radical de vida quando ele se torna pai e às vezes é o momento em que ele abre o coração para Deus começa a entender Deus mas outra assim um atributo que eu já havia falado e que é interessante por exemplo quando você pensa na eternidade de Deus não é um atributo comunicável porque naturalmente nós morremos não somos eternos mas diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele percebesse então de certa forma Deus comunicou a nós a eternidade ainda que nessa nessa esfera de existência nós não compreendamos essa eternidade porque sempre olhamos um fim que se aproxima então não é possível compreender a eternidade já que você tem um fim que se aproxima mas quanto nós pensamos na eternidade de Deus e que a Bíblia de Deus colocou a eternidade no nosso coração e fazemos um paralelo disso com João capítulo 17 versículo 2 e 3 quando a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o poder de conceber a vida eterna e a vida eterna é que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a seu filho a Jesus e o filho a quem que acha então o coração de Jesus esse momento em que Jesus estava se despedindo voltando retornando para o Pai ele diz o que é a vida eterna o que é a eternidade a eternidade é conhecer a Deus como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem que acha ou seja se nós pensarmos na vida eterna a vida eterna não é um lugar eterno conhecer a Deus e eu até brinco que isso de uma forma bem lúdica é como se nós pudéssemos brincar a eternidade de todos os dias conhecer um pouco mais de Deus e nós vamos existir durante toda a eternidade e não vamos entendê-lo completamente que ele simplesmente é transcendente então essa eternidade dentro do nosso coração esse atributo que Deus comunicou a nós em que nós víssemos ele talvez seja o mais fascinante do que porque não é um lugar para onde eu estou indo eu não vou sair daqui para ir para um lugar melhor o céu é uma pula e é conhecer essa pessoa a pessoa de Jesus a quem Deus enviou e conhecer a Deus o único Deus verdadeiro então ninguém vai passar a eternidade num lugar só cantando ou um lugar onde só tem pessoas se bajulando a eternidade não é a eternidade ou a vida eterna é um mergulho eterno no ser de Deus é passar toda toda a nossa existência conhecendo a Deus o único Deus verdadeiro aí você imagina que delícia e que prazer você irá viver a vida claro essas são coisas isso inclusive nós podemos até ter um outro momento em que nós possamos conversar diretamente sobre isso né muitas pessoas têm dúvidas né e claro o que o irmão disse agora não quer dizer que nós não iremos para o céu deixar isso claro porque às vezes algumas pessoas elas pegam alguns trechos do que a gente diz e dizem olha o pastor está ensinando heresia mas de fato nós temos que entender muito mais sobre o que é a vida eterna porque a vida eterna de fato como você bem usou a expressão é mergulhar em Deus de tal forma emergir em Deus e não dá para confinar isso somente em um lugar então acho que isso é muito importante mas até porque o nosso Dr. Gilberto disse que nós receberemos centros de poder e com ele governaremos os cosmos então o céu não pode ser um lugar se existe cosmos ou universo é muito mais é muito mais ouvido não o perceberam nem jamais subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado exatamente é maravilhoso é maravilhoso isso quanto mais nós conversamos sobre Deus e as coisas de Deus mais nós nos tornamos mais apaixonados por Deus é muito interessante existe alguma última colocação que o irmão gostaria de fazer eu gostaria só de agradecer dizer que realmente é um prazer muito grande ter participado do Câmara e o meu amigo é o pastor de Câmara e o que cada um dos irmãos que são ouvintes nesse programa também agradecemos a atenção pela oportunidade de estar ok bem o pastor Hermes também é nosso parceiro vice-presidente do Câmara Câmara para quem não sabe é o centro de apoio missionário nova geração no Brasil nós estamos com a sede em Brasília e ele ali está atuando nós temos uma equipe ali que Deus tem colocado e estamos trabalhando juntos para apoiar a obra missionária e nós estamos planejando para este ano no final de setembro nós temos nosso primeiro congresso missionário onde queremos falar muito sobre missões onde queremos realmente trabalhar a questão de reavivar no coração dos cristãos o sonho missionário porque Deus ele trabalha sempre trabalhou com missões Deus sempre enviou alguém e continua enviando e o próprio ato de enviar Jesus foi um ato missionário de Deus então o pastor Hermes tem trabalhado conosco ali e nós pedimos que vocês orem por nós orem pelo pastor Hermes orem pelo Camin e por tudo aquilo que Deus está fazendo amém amém pastor Hermes eu creio que tivemos uma interrupção aqui mas queremos perdão a partir do dia 28 de outubro nós temos o nosso congresso de missões lá em Brasília e já gostaríamos de comunicar a todos que vai ser um grande evento gostaríamos de convidar a todos que puderem estar conosco aqui na amém amém pastor Hermes um grande abraço que Deus te abençoe muito que Deus abençoe a tua igreja em Uberlândia e muito obrigado pela tua preciosa participação não vai ficar só nessa viu amém eu que agradeço por teu privilégio abraço outro bom pessoal espero que vocês tenham gostado da entrevista com o pastor Hermes realmente é um assunto maravilhoso e eu sei que nós vamos fazer muitas outras entrevistas como essa infelizmente devido a internet não estava muito boa o som da voz dele estava muito baixo mas a gente vai melhorando se Deus quiser tem muitos assuntos maravilhosos agradeço vocês por terem ficado até agora com a gente e falando sobre esse assunto dos atributos de Deus quem é Deus como Deus se manifesta como Deus se relaciona com a gente a gente realmente tem muito espaço para crescer e eu espero que vocês ore por nós abençoe esse programa e assista e faça faça compromisso toda quinta-feira a gente está aqui a gente está aqui falando sobre um tema assista outros programas já falamos desde dezembro que nós estamos fazendo esse programa e agora nós adicionamos essa ferramenta de fazer entrevista a longa distância o pastor Hermes é lá de Uberlândia e ele conversou com a gente sobre isso e nós vamos conversar com muitas outras pessoas e trazer muito entendimento sobre a palavra de Deus amém se você tiver sua pergunta você escreve aí se você tiver a sugestão de um assunto que você quer que a gente fale sobre ele aqui no Bible Café lembra disso o Bible Café não é para levantar polêmica ou discussão ou briga o Bible Café é para trazer entendimento crescimento espiritual para a tua vida ok então hoje nós falamos um pouco sobre os atributos comunicáveis de Deus e é muito importante a gente conhecer esses atributos e deixar que o Espírito Santo vem tirar de dentro de nós o que Deus já plantou em nós para que a gente possa de fato ser aquilo que Deus quer que a gente seja amém quero agradecer a presença de todos vocês nós estamos finalizando estamos aqui ao vivo de Denver no Colorado e queremos deixar um abraço para todos vocês mas eu não posso deixar vocês ir sem antes orar por vocês ok se você estiver aí assistindo com a gente agora nós estamos ao vivo ok e eu vou orar por você ok Deus em nome de Jesus eu te peço que tudo aquilo que conversamos entre no coração dos teus filhos como uma semente e que essa semente cresça que o teu Espírito Santo agora Senhor possa mover o coração a alma de quem estiver assistindo e Senhor sela estas coisas para que o inimigo não venha roubar esta semente e que haja mais interesse pela tua palavra pelo conhecimento bíblico pelo crescimento espiritual e não somente isso o conhecimento de ti para saber quem tu és e o que tu podes fazer pai eu quero orar agora também para aqueles que estão nos assistindo que tiveram um dia talvez ruim Senhor estão de repente chateados tiveram um dia que não rendeu muito ou brigaram com o seu patrão ou com alguma circunstância na sua casa no seu lar no seu relacionamento eu te peço que o teu Espírito Santo venha quebrar toda a cadeia de Satanás que tu venha Senhor trazer liberdade porque a tua palavra diz onde o teu Espírito está aí a liberdade do Senhor então vai agora Senhor restaurando o relacionamento restaurando a paz que os teus filhos tenham uma noite de vitória uma noite tranquila em paz guardados e que amanhã amanheça um dia Senhor completamente restabelecido Senhor muito obrigado Deus nós oramos ao teu filho amado Jesus e ao teu Espírito Santo que é o nosso intercessor diante do Pai em nome de Jesus amém amém muito bem pessoal muito obrigado vocês por ter estado com a gente até agora tá bom não deixa de deixar aí o seu a sua mensagenzinha o seu like se você gostou e se você tiver a sugestão de algum outro tema que você gostaria de ouvir e a gente vai estar ligado aí e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer ok que Deus te abençoe pessoal de Brasília pessoal de todos os lugares que estão assistindo com a gente Rio de Janeiro e outros lugares também aqui de Denver principalmente se você mora aqui em Denver domingo nós temos um encontro marcado lá na nova geração porque eu sei que Deus vai visitar o nosso culto de uma forma especial amém e não estou falando isso simplesmente para criar uma expectativa no seu coração porque o Espírito Santo de Deus está aberto para se mover Deus te abençoe queridos tenha uma noite tranquila uma noite de paz uma noite de sono cheia da presença de Deus um grande abraço tchau tchau fui todas as quintas a partir das sete da noite você poderá participar comigo do nosso podcast sobre a palavra de Deus será sempre ao vivo pelo facebook da nova geração serão perguntas e respostas você pode enviar sua pergunta pelo chat do facebook ou solicitar o teu ingresso no nosso grupo de whatsapp assim você poderá receber as notificações de transmissão e deixar sua pergunta ou comentário todas as quintas às sete da noite no horário de Denver Colorado conheça mais sobre a palavra de Deus e cresça espiritualmente inscreva-se também no nosso canal do youtube ou visite nosso website para ver novamente os programas gravados ou compartilhar com um amigo que Deus te abençoe te espero lá o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe Obrigado.